Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre por que a guerra da Coreia ainda não terminou, e do por que aquele conflito pode finalmente chegar ao fim, depois de quase 70 anos após a assinatura do armistício. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Não corra o risco de perder a sua marca e assegure o investimento feito no nome do seu negócio. A Muvon cuida de todas as etapas do processo de registro de marcas, desde a busca prévia até o acompanhamento no INPI. Com mais de 700 clientes no último ano, a Muvon é reconhecida pelo seu atendimento e agilidade. O canal Hoje no Mundo Militar foi registrado pela Muvon. Invista em prevenção, registre a sua marca, os links estão aqui na descrição. No dia 25 de junho de 1950, após Kim Il-sung obter de Stalin e de Mao Tse-tung garantias de apoio material e logístico, a Coreia do Norte atacou a Coreia do Sul de surpresa, usando como cortina de fumaça o envio de uma delegação para debater uma proposta de paz. A invasão norte-coreana alcançou vitórias avassaladoras e, em apenas três meses, as forças sul-coreanas e da ONU, lideradas pelos Estados Unidos, estavam comprimidas no chamado perímetro de Pusan. A vitória da Coreia do Norte era praticamente certa se não fosse pela genialidade estratégica do general Douglas MacArthur, que planejou e executou um assalto anfíbio em Incheon, exatamente na retaguarda das forças norte-coreanas. O assalto em Incheon foi um grande sucesso, abrindo caminho para um contra-ataque que, em apenas três meses, encurralou as forças norte-coreanas na fronteira com a China. A vitória sul-coreana só não chegou devido à intervenção chinesa, com Mao Tse-Tung temendo que os Estados Unidos e a ONU fossem invadir o seu país, enviando para o campo de batalha uma força descomunal de quase um milhão de chineses que atacaram as forças aliadas em vagas humanas intermináveis. Em julho de 1951, pouco mais de um ano após o início do conflito, a situação chegou ao impasse à volta do Paralelo 38, mais ou menos no meio da Península Coreana. Com nenhum dos dois lados conseguindo avançar, resultando em um empate tático e estratégico de impossível resolução. E por isso, em julho de 1953, três anos e um mês após o início da guerra, foi assinado um armistício que trouxe uma trégua ao conflito. Mas a guerra em si não terminou, e de fato, a Coreia do Norte, a Coreia do Sul e os Estados Unidos estão em estado de guerra há mais de 71 anos. Mas se a resolução militar é impossível, principalmente agora que a Coreia do Norte é uma potência nuclear, por que não terminam oficialmente a guerra? A guerra não chegou a um fim oficial em julho de 1953, pelo mesmo motivo que não chegou até hoje em 2021. Refiro-me às absurdas exigências norte-coreanas para assinar o fim definitivo do conflito, com Pyongyang exigindo a completa unificação da Península Coreana debaixo da bandeira comunista do Norte. Desde 1953, que toda e qualquer tentativa de negociar o fim da guerra, esbarrou sempre nessa exigência da Coreia do Norte. Algo que parece que começou a mudar no dia 24 de setembro de 2021, após Kim Yo-jong, a irmã do ditador Kim Jong-un, ter declarado que considerava muito interessante a iniciativa do presidente sul-coreano Moon Jae-in, que no seu discurso na Assembleia da ONU, sugeriu que o diálogo entre a Coreia do Norte, a Coreia do Sul e os Estados Unidos, fosse retomado com o objetivo de alcançarem um entendimento para colocar um fim oficial na guerra. No entanto, Kim Yo-jong alertou que muita coisa precisa ser feita antes desse diálogo ser retomado, destacando aquilo que considera como uma postura agressiva sul-coreana, uma referência indireta aos exercícios militares que todos os anos a Coreia do Sul realiza com os Estados Unidos. Mas se a paz for assinada e a guerra da Coreia terminar, o que na prática irá mudar? Na prática, muito pouca coisa irá mudar, com os analistas considerando muito pouco provável que a zona desmilitarizada que separa as duas Coreias seja eliminada. No entanto, sem um estado formal de guerra entre aqueles países, prevê-se que as comunicações oficiais entre eles aumentem de intensidade, diminuindo bastante o risco de desentendimentos que podem levar a um confronto regional. Mas como Kim Yo-jong disse, muita coisa ainda precisa ser feita, o que significa que se trata de um processo que poderá levar ainda muitos anos. Se gostou do vídeo e se quer incentivar o canal, não se esqueça de deixar aqui o seu like e de compartilhar com seus amigos. E não esqueça de conferir as incríveis novidades da loja. Além de adquirir aquele presente super bacana, ainda estará apoiando diretamente o projeto do Hoje no Mundo Militar. O link da loja está aqui na descrição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho